Oi, tia. Oi, Tata. Como é que tá em Londres? Você tá aprendendo inglês? É, tô adorando. A cidade é maravilhosa. Não, eu sei, mas como é que tá o teu inglês? Meu inglês? Ah, tá ótimo. Cada vez melhor. Morning, Tata. Tia. Quer um inglês bom de verdade? A EnglishTal agora é EnglishLife. Aqui você vai falar inglês como sempre quis. Mude de vida, ligue pra EnglishLife. O inglês online é mais rápido e mais fácil. 0800 788888. EnglishLife. E aí